Música Tudo que eu toco dá problema O que eu toco vira um feed Eu toquei na minha cabeça Agora tá difícil Não sei mais o que eu faço Oi amongue, eu vim te dar um abraço Tá louco, tá doido, tá doido, tá louco Tá louco, tá doido, tá doido, tá louco Se eu te tocar, se vira um brinquedo Então é melhor ficar longe Felizmente sim Agora eu aperto essas bolinhas suas Não faça isso, senão se vai virar um brinquedo Aperta essas bolas Aperta esse boneco então Então, então Aperta esse boneco então Então, então Aperta esse boneco então Eu não sei o que eu faço Ai Amigo, se protege Como? Toma esse taco Ai meu Deus, eu to ferrado Já sei Taca Isso aqui Isso aqui Tá bom Lá vai Ai, eu não quero nem ver Não sei O que eu faço Ai BANANANÁ, BANANÁ, BANANÁ BANANÁ Se eu te tocar, se vira um brinquedo Então é melhor ficar longe Felizmente sim Tchau